Os principais líderes do planeta foram recebidos um a um pelo anfitrião, o presidente chinês, no primeiro dia da cúpula do G20. O encontro começou com uma mensagem de Xi Jinping. A economia mundial se recupera, mas há desafios como o crescimento lento do comércio e dos investimentos e o protecionismo. A China defende reformas estruturais e medidas de longo prazo para garantir o crescimento sustentável dos países. Na primeira reunião de trabalho, inovação e economia digital também estiveram na pauta. Em seu discurso, Michel Temer lembrou das Olimpíadas do Rio e disse que a realização dos Jogos foi uma demonstração da abertura dos brasileiros ao mundo. O presidente também afirmou aos líderes que o país está aberto ao diálogo e à cooperação. Michel Temer reafirmou aos chefes de Estado e de governo o compromisso com o ajuste fiscal e apontou três pontos de atenção para o Brasil. A queda no preço das commodities, os impactos de políticas monetárias de países desenvolvidos e a instabilidade nos mercados financeiros. Depois das atividades do primeiro dia de trabalhos, Michel Temer conversou com os jornalistas. O presidente fez um balanço das discussões desse domingo no G20. No G20 falou-se mais também da questão dos refugiados, o que fazer com os refugiados, que é um problema que aflige vários países. também do protecionismo, que é uma coisa que também ontem conversávamos com o Roberto Azevedo, diretor da OMC. E também, o que mais aqui? Ah, sim, a história dos conflitos. Eu, especialmente, toquei nesse assunto do conflito na Síria, dos conflitos que devem ter uma solução diplomática. E eu vi que todos eles, o presidente russo, inclusive, falava na necessidade de soluções negociadas para esses conflitos. Falou-se muito também da inovação tecnológica. Todos acham que devem juntar esforços para a inovação tecnológica. Aí não houve dúvida também. O presidente também falou sobre o encontro informal dos líderes dos BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo, e aconteceu neste domingo à margem da cúpula do G20. Segundo Michel Temer, os dois grupos têm preocupações semelhantes. Foi marcada uma prévia do encontro dos BRICS, que se dará em Goa, na Índia, no mês de outubro. E lá cada um fez a sua manifestação, uma pré-manifestação também, revelando a importância, reiterando a importância desta organização, que não é uma organização jurídica, mas é uma organização espontânea de países que se reuniram e que já chegaram ao ponto de ter um banco de desenvolvimento, que já está atuando, e todos eles com a mesma preocupação. A preocupação que hoje existe é uma preocupação ainda com o emprego, é curioso isso, nos vários países. É uma preocupação com o terrorismo. Pelo menos os discursos todos de hoje pela manhã, inclusive o meu, mencionava a questão do terrorismo. Também a questão climática, porque tanto a China como os Estados Unidos já assinaram o Acordo de Paris, eu estou assinando. Comuniquei que agora eu faria o depósito dessa matéria logo agora, no início dos trabalhos da ONU. Esta foi uma preocupação acentuada também nos BRICS, e é interessante que no G20, de alguma maneira, se reproduziram essas mesmas questões. Michel Temer disse ainda que vai ser anunciado neste mês o plano de concessões na área de infraestrutura, e reafirmou que o governo tem apoio no Congresso para aprovar medidas importantes para o país. O que eu mais faço é discutir relação, e eu faço isso permanentemente, também com uma base de quase 20 partidos. Se você não fizer isso permanentemente, você não consegue manter a base unida. Nós criamos um órgão especial para fazer as concessões. O Moreira Franco está cuidando, levantando todas as hipóteses de concessão, e no dia 13 agora nós devemos anunciar aquelas matérias que poderão ser concedidas e, de igual maneira, desestatizadas. Também no plano de desestatização, o ministro Meirelles está levantando dados para verificar quais os ativos que nós podemos desestatizar. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que em encontro que teve com chanceleres dos países do G20 neste domingo, defendeu o uso de energias renováveis e a redução de barreiras no comércio internacional. São de interesse nosso, interesse aprofundar posteriormente, debater e dar batalha no campo internacional, que são a questão energética, referentes à questão energética, à questão de medicamentos e à questão do comércio, de barreiras ao comércio. Em primeiro lugar, começando por esse último, eu fiz a observação de que não adianta nós defendermos o livre comércio e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente, o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja, inclusive a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais. Legenda Adriana Zanotto